Tugutu, tugutu Tugutu, tugutu Oi! Tugutu, tugutu DJT tá que fala, né? Tugutu, tugutu Tá louco a geração E preciso mais comentar Ela bota foto com as amiga no instagram Ela é famosinha De biquíni, moça na barquinha Pro verão ela se joga com a bunda, vai e vem Palmas pra ela, tá de parabéns Palmas pra ela, tá de parabéns Rebolando o copo zampa, é a melhor que tem Tá de parabéns, rebolando o copo zampa, é a melhor que tem Palmas pra ela, tá de parabéns Palmas pra ela, tá de parabéns Hoje é teu aniversário, mas querida, ainda na minha vida, amor Hoje cê tá de parabéns, tá? Tugutu, 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 tugutu Oi, tugutu, tugutu Que gente tá aqui e fala, né? Tugutu, 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 tugutu Tá louco, a geração, não me preciso mais comentar Ela bota foto com as amigas do Instagram, ela é famosinha De biquíni, mostrando a marquinha Pro verão ela se joga com a bunda, vai e vem Palmas pra ela, tá de parabéns Palmas pra ela, tá de parabéns Rebola no copo zampa, é a melhor que tem Tá de parabéns Rebola no copo zampa, é a melhor que tem Palmas pra ela, tá de parabéns Palmas pra ela, teta, tá de parabéns Aê, hoje é teu aniversário, mas querida, linda na minha vida, amor Hoje cê tá de parabéns, tá?